Oi minha gente, tudo bem? Boa noite. Então, vamos falar um pouco do santo porque tem muita informação nesse dia de segunda-feira. Quem diria, né? Que teríamos boas informações na segunda-feira pra começar a semana bem já. Anunciamos o Dodô hoje, o Dodô foi anunciado. Pra mim foi uma ótima contratação, eu gosto muito dele, eu sempre gostei dele desde a primeira passagem dele pelo Santos, eu sempre gostei dele, um lateral habilidoso, ofensivo, que chega na linha de fundo, que sabe cruzar e que defende bem. Então, pra mim ele é um lateral completo. O Santos não tem um lateral completo hoje e o Dodô, ele é completo, ele chega pra jogar. Teve um comédia lá no Twitter que falou assim, ah, o Dodô estava na campanha de 2018, que o Santos quase foi rebaixado. O Dodô foi um dos poucos que jogou naquele ano. O Santos tinha um time maço naquele ano, só que era muito mal treinado. E o Dodô foi um dos poucos que jogou. Então, esse cara aí tá falando besteira. É cara que só fica falando besteira no Twitter, né? E no YouTube também, que ele tem um canal no YouTube. Só fica falando merda lá. Falou isso do Dodô. Então, pra mim o Dodô é um ótimo reforço. A diretoria acerta nessa contratação. Acertamos. Porque também, na minha opinião, na minha visão de futebol, é melhor você trazer um reforço, repatriar um jogador que já jogou aqui, do que ficar apostando em contratações de jogadores desconhecidos que você não sabe se vai dar certo. Então, essa é a minha opinião sobre o Dodô. Tá bom? Agora, Rodrigo Zalazar. Acho que eu falei certo o nome, né? Rodrigo Zalazar. Meia do Schalke 04 da Alemanha. Titular da seleção uruguaia. Muito convocado pra seleção uruguaia. Ele é convocado constantemente pra seleção. E é... E parece ser um bom jogador, né? Que... Que tá vindo da Alemanha. Tá bem encaminhado esse negócio. Hoje o Santos avançou na... Na negociação e pelas informações tá tudo bem encaminhado. Nos próximos dias ele deve ser anunciado, deve chegar no Brasil, fazer exames e ser anunciado. O Santos estava disputando com São Paulo e Vasco pra ter esse jogador. E, ao que tudo indica, nós vencemos essa concorrência e vamos contratar o jogador. Espero que ele venha pra somar. Espero que ele venha pra ajudar o elenco, porque a gente precisa de qualidade. A gente precisa de qualidade. E é bom que você... E é bom que o Santos tá trazendo um jogador de seleção. Um jogador de Europa. Um jogador que... Que tem o mercado na Europa, né? E tá pagando por esse jogador. Então, ruim ele não deve ser. Ruim seria se trouxesse um jogador do campeonato... Do campeonato... Do campeonato colombiano. Esses caras aqui da América do Sul, que a maioria é ruim, né? A maioria não joga nada. É um cara de Europa, é um cara... De seleção uruguaia. Então, eu acho... Eu acho que ele vem pra ajudar. Eu acho que ele vem pra... 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 Somar... O nosso elenco. Outro... Outro jogador que o Santos tá negociando há três meses... Que é uma negociação difícil, mas... O Santos tá disposto a oferecer um bom salário pra ele... E... E contratá-lo. É o... É o... É o Roberto Pereira. Jogou na Juventus. E... E... E na seleção argentina. Teve uma carreira na Europa. Jogador experiente de 32 anos. Espero que ele venha também. Porque esses caras... São capazes de mudar o patamar do... Do Santos. Esses caras são. Porque... São caras que já provaram jogar um bom futebol. Porque pra você ser convocado... Pra... Pra... Pra seleção do seu país... No mínimo, você tem que ser bom jogador. E no mínimo, você tem que mostrar um bom futebol. Então, se confirmadas essas duas contratações... Eu acho que... Vem pra mudar o nosso patamar... E vem pra dar muito mais qualidade... Ao nosso time. Porque a gente precisa de qualidade. Então... Dô anunciado... Rodrigo Zalazar encaminhado... E Roberto... Pereira... Tá negociando. Bom, de notícia é isso. Gente, agora eu quero fazer uma análise... Do trabalho do Paulo Turra. O que que deu pra gente ver... Do trabalho dele até agora? Ele tá fazendo uma coisa que... Todos os técnicos... Todos os técnicos que passaram... Pela gestão desse presidente horroroso... Tiveram oportunidade de fazer... Mas não tiveram coragem de fazer. Nem o Carilli. Quer dizer... O Carilli foi o que teve mais coragem, né? O Carilli foi que... Foi lá e falou publicamente... Que pediu reforços... Mas não trouxeram nenhum. Agora, tirando o Carilli... Todos os técnicos... Todos os técnicos que passaram... Pela gestão rueda... Não tiveram esse peito... Não tiveram essa coragem... Não tiveram coragem de peitar... A diretoria... De peitar... Os jogadores acomodados... E isso... E isso atrapalhou o trabalho... De todos os técnicos... Agora, o Paulo Turra... Tá... Cobrando... Tá exigindo... E é isso que o técnico tem que fazer... É isso que o técnico tem que fazer... Torna público mesmo... Eu sou super a favor disso... Porque aí... A gente... Fica colocando a culpa no técnico... Muitas vezes... Sem saber... Se ele pediu o tal jogador... Se ele não pediu... Sabe... Se ele tá gostando de tal jogador no treino... É importante ele... Ele externar... Isso, né... É importante ele... Tornar público isso... Porque... O nosso ex-treinador... Aquele horroroso... Daquele Odair Helman... Além dele ser muito ruim... Muito ruim como treinador... O cara não conseguia... Por exemplo... Ele não conseguiu... Afastar o Soteldo... O Soteldo já vinha dando problema... Já vinha... Prejudicando o clube... E ele não teve peito... De chegar na diretoria e falar... Ó... Eu não quero mais esse jogador... Ele não... Ele não teve a atitude... De afastar... O Natan... O Natan era... O Natan era titular com ele, gente... O Natan era titular... Sabe... Então... Só aí você vê a diferença... De um técnico pro outro... Só aí... Pô... O Turra sente o ambiente... O Turra sente o jogo... E isso passa pros jogadores, gente... Passa pros jogadores... O Odaí dava três dias de folga... O Turra dá... Dá um treino atrás do outro... Ontem, depois do jogo... Os ex-levas ficaram treinando... No campo... Da Vila Belmiro... E fora, né... Fora o... É... A parte tática, né... Que ele... Deu pra ver que ele ajustou... Bastante coisa ali... Vocês... Vocês... Vocês vão lembrar... No... O Odaí teve 35 jogos aqui... Agora eu vou comparar os dois trabalhos, tá... Vou comparar... Na parte tática... É... O Odaí teve 35 jogos aqui... As coisas que eu mais falava nos vídeos de pós-jogo do Santos... Com o Odaí no comando... Era o seguinte... O time não pressiona... O time não põe uma pressão no adversário... O time não marca a saída de bola... Eu falava isso todo vídeo... Todo vídeo eu falava... Até em vídeo que ganhava... Até em vídeo que... Que... O Santos ganhava com o Odaí... Eu falava isso... É aí que vocês veem, gente... Que o trabalho do Odaí não tinha nada... Nem... Extra-campo... Nem... Dentro do campo... O time não... O time não era treinado... Não era treinado... Era um bando de vagabundo... Que... Vagabundo entre aspas, né... Que... O técnico não colocava pra treinar... Porque ele dava três dias de folga... O Turra chegou... Mudou toda a programação de treinos... Mudou... Taticamente o time... Vocês viram ontem que o time foi mais agressivo... O time foi pra frente... Sabe... O time pressionou o Goiás... Que nem no primeiro gol... O gol sai de uma bola recuperada... No meio campo... O gol... A bola foi recuperada... Perto da área... Vieram dois pressionando o jogador que tava com a bola... O jogador do Goiás que tava com a bola... Isso não... Isso não acontecia com o Odaí... Não... Não acontecia, gente... Vocês podem pegar os 35 jogos do Odaí... E assistir todos... Vocês vão ver... Em nenhum jogo... O Santos conseguiu fazer isso... Ontem... Teve outros lances... Que... O jogador do Goiás... O jogador do Goiás tava com a bola... Olha... Três jogadores do Santos... Já vinham dar o bote... No meio campo... Pressionavam o jogador adversário... Sabe... O terceiro gol sai de uma bola recuperada... Pelo Marcos Leonardo... Então... Tenha uma ideia... Já tenha uma ideia... Eu achei que ele errou nas substituições ontem... Na minha opinião ele errou... Né... Mas também a gente não sabe... O que se passa na cabeça do técnico... Né... A gente não... Não sabe... Mas na minha opinião ele errou... E não colocar o Dodi... E não colocar... E não colocar o David... Também... Eu já falei pra vocês no vídeo de ontem... Né... Pra mim ele errou nas substituições... Mas... A gente... Também... Não sabe o que se passa na cabeça do treinador... Mas é isso gente... A diferença é essa... Já tem uma diferença tática... E comportamental... No grupo... Vejam os bastidores do Santos... Vejam os bastidores... Vocês vão perceber que o ambiente... Tá outro... Porque é assim gente... Quando você tem um elenco fraco... Eu pelo menos... Essa... Essa... É a análise que eu faço... Né... Esse é o pensamento que eu tenho... Quando você tem um elenco fraco... A única maneira de fazer esses caras jogarem... É com um técnico... Que chegue lá... E bata de frente com o jogador... E põe o cara pra treinar... Põe o cara pra correr... Incentiva o cara... Motiva o cara... Sabe... Dá motivação pro cara... Esteja junto com o... Com o jogador... Né... Cobrando... Tem que cobrar desses caras... E o Turra tá fazendo isso... O André não cobrava de ninguém... Ele não cobrava a diretoria... Não cobrava os jogadores... Não cobrava ninguém... Quando você tem um elenco ruim... E você pega um técnico... Que não tem coragem... Que é medroso... Que é covarde... Não vai dar certo... E isso ficou nítido... No jogo de ontem... Nítido... Ficou nítido também nos bastidores... Que o ambiente é outro... Sabe... Então... Pra mim... Até agora o trabalho do Turra... Eu dou uma nota 9... Pro trabalho dele... Conseguiu a vitória... Conseguiu jogar bem... Conseguiu evoluir o time... E conseguiu fora do campo... Melhorar... O ambiente... Deixar o ambiente mais intenso... Deixar os jogadores com mais vontade de jogar... Deixar os jogadores mais unidos... Tudo isso ele conseguiu... Em... Duas semanas de trabalho... Coisa que o outro técnico não conseguiu... Em seis meses... É isso... É isso... E... Taticamente o time... O time melhorou... O time está bem mais organizado... Bem mais compacto... Não está um time espaçado... Que nem era o time do Odair... Está um time... Está um time... Mais junto... Em campo... Em campo... Sabe... O time está mais ligado em campo... Os jogadores... Estão mais... Mais ligados... No jogo... Sabe... O... E o técnico... Quando tem que mudar... Ele muda... Muda o time... Não tem medo de... Substituir ninguém... Então... Está de parabéns... Paulo Turra... Está de parabéns... E outra... Outra coisa que eu vou falar... A expulsão dele... Mostra também... Uma coisa boa... Foi ruim para o Santos... Foi... Foi ruim... Porque ele está fora do próximo jogo... Mas mostra uma coisa boa... Mostra... Que ali... Tem um cara... Que vai cobrar a arbitragem... Que vai pressionar a arbitragem... E que vai... Vai representar os jogadores do Santos... Coisa que o Maionese não fazia... O Odair Maionese não fazia nem isso... Ele não reclamava nem com a arbitragem... Para vocês verem o nível do cara... O cara não conseguia representar nem os próprios jogadores dele... Então... Esse... É um ponto negativo... Mas também tem um lado positivo... É isso gente... Essa foi a minha análise... Do trabalho do Paulo... Do Paulo Turra... Nota 9 para o trabalho dele... Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... E se inscrevam no canal... Deixem seu like no vídeo... E deixem seu comentário... Um abraço... Deus abençoe... O nome... Dê 21 Dê 20